O Doutor Misael veio para São Paulo e ele falou que com uma caça e uma camisa, só. Mas um homem trabalhador, inteligente, foi, começou a trabalhar, melhorando a situação, aí começou a estudar, hoje um grande advogado, um grande empresário, e quando ele ouve essa música, ele envermelha os olhos. Que retrata muita coisa que aconteceu com ele, quando sua mãe, seu pai, lá na Bahia, e veio para São Paulo aventurar. Ainda bem que Deus serve, hein? Agora passa meio minuto para cinco horas, daqui meio minuto vai ser cinco horas. ZYK 537, Rádio Capital AM Digital, 1040 kHz, 200 mil watts. São Paulo, Brasil, na internet www.radiocapital.am.br Está no ar um tempo novo, batizando o coração, está na emoção da nossa voz. A energia da Rádio Capital, é a energia da Rádio Capital, boas festas pra todos mais. Rádio Capital, é um dia de alegria, nos cantos todos os dias. É você que faz É sempre a melhor festa Que somos a rádio capital Junto com você Cada ano sempre mais Está no ar o tempo todo Apesando o coração Está na emoção da nossa voz Nossa energia da rádio capital Boas vendas para todos nós Rádio capital Agora só faltam 5 horas e 1 minutos 5 e 1 Você está na rádio capital Está no programa Zé Beto Obrigado Mais um aviso Para os meus amigos e minhas amigas Hoje é véspera do Natal Hoje não vai haver Vai não Zé Beto Amanhã também não Não Porque hoje as famílias Se unem Se visitam E comemoram Então ninguém vai dar Então a gente sabe disso Então hoje não vai haver Vai não Zé Beto Amanhã também não Amanhã também as pessoas vão dormir Até mais tarde A ressaca E aí emenda tudo Vai emendar Daqui até dia 1º de janeiro Emenda tudo No outro sábado Sábado da semana que vem Já vai ser o fim do ano Também não vai haver Vai não No dia 1º do ano Também não vai haver Vai não Então daqui é Vamos descansar Daqui até o ano novo Vamos descansar Depois a gente vê o que faz Tá bom? Tá legal? Agora são 5 e 2 Só para 5 horas e 2 minutos Você gostaria de conhecer o Zé Beto? Então manda uma carta para mim Eu nunca fui Em programa de televisão Seu pessoal não me conhece Imagino Mas não conhece Eu mando para você Uma fotografia Colorida autografada Eu mando uma foto Colorida autografada E mando mais um pingente E você vai gostar do pingente O formato dele É um coração Ele é chapeado a ouro E é gano E tem o nome Zé Beto Tem o meu nome no coração Por isso que eu falo Que é o coração do Zé Beto Eu mando para você E a fotografia Colorida autografada Mas eu peço Para você Um favor Capricha no seu endereço Porque algumas cartas Têm voltado As pessoas não sejam Em moçã O que escrevem O horário Às vezes a pessoa está com sono E faltam detalhes No seu endereço Então precisa caprichar Se o Correio Não encontra Devolve Para mim E é desagradável Para você E para mim também Tá bom Porque as vezes O ouvinte pensa Ah Zé Beto não mandou E eu atendo Com a maior atenção Entendeu Eu mando Se volta Aí o corpo é nele É um endereço Que não estava correto Tá bom Tá legal Então toma a nota Do endereço Da Carta Capital Mas você Quer mandar para mim Uma carta Um outro envelope Um outro envelope Selado Com o seu endereço Correio Anota o endereço Da Carta Capital É Praça Rodrigues de Abreu 228 Praça Rodrigues de Abreu 228 Paraíso São Paulo Anota o CEP 04 004 Traço 080 CEP 04 004 Traço 080 Quem já está chegando Feliz Natal para todos Um Feliz Ano Novo Que Deus dê para vocês Bastante saúde O que é bom Da gente é saúde Saúde é bom E tem saúde E tem disposição Para trabalhar E conquistar As coisas boas da vida Então um Feliz Natal Para todos vocês Um Feliz Ano Novo Com bastante luz Bastante luz Bastante trabalho Que bom É duro É ficar desempregado Mas quem está trabalhando É bom demais Só que quando trabalha Ela tem a mente limpa A mente descança Porque sabe que chega No fim do mês Paga suas pontinhas Nas suas datas Certinhas E a pessoa diz Tranquilo Então está trabalhando Está tudo bem Se não está trabalhando Está bem no ano que vem Você ganha um silêncio Tem que ser otimista Tem que ser otimista Você te engana Feliz Natal Feliz Ano Novo Para todos vocês Agora são 5 e 5 São Paulo 5 e 5 Hora de mais muito Agora quem vai tocar Elzebete Fugiu Deitado Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri